o filho Douglas aí ó aí ó vendo pedidos de um banda Live muita gente me pede para estar fazendo isso aqui na Live só que a minha rapaziada a minha é muito é muito e eu não dou tanto banco tá ligado eu não dou tanto pan na Live então e passa não não é porque não tem tá ligado que eu não eu não bando eu não bando ninguém mano não sei que a pessoa tem só spamando coisa chato aí pronto aí eu bando mas fora isso não ele mandou um número 4022 8922 levou um tá mal te levou um ban depois eu tomei ban para mandar o número do Bom Dia e com o cara foi banido por quê companhia do SBT foi foi exatamente o que acontece que ele fez sim ué 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 rapaz não mas aí ó aí ó aí ó aí ó os caras da banco a toma tô careca hoje porque nós vai ver pedido de um banda vamos avaliar se vai entrar no céu ou não vai entrar no céu vai ficar no inferno tá cara que foi banido né chupa também escuta que baneu o vini porque ele mandou o link e aí Douglas ah beleza mandou o link não tranquilo essa música ele já chegou no chat mandando um link aí foi banido como é que ele foi banido duas vezes depois consegui mandar o link de novo e foi banido de novo que aconteceu e a galera não sabia que podia enviar link me desbana e queria quero ver as lágrimas aí é foda mano sabia coitado ô meu deus eu dói eu não sabia na beleza eu acho que o bando esse moleque tipo assim deixa eu só ver uma coisa que antes deve ter na regra né tem duas mensagens coisa e é o link ele não vai ver mais a live deixa banido mas eu vou ouvir a música aqui né r2d2c tinder de pokémon tiba a pois que a gente quiser porque vamos ter que ver que mandou só para eu entender o que ele queria tanto que eu visse e eu acho que foi merecido o ban eu acho eu acho que realmente ele mereceu de receber do o ban é é foi um peito de boa para caralho armaria coitado não vou tirar o ban rapaziada fala tanta coisa tanta atrocidade ele vai é só botou um peito lindo o louco me dá banho me dá banho me dá banho três vezes eu não deba não é que não dá para desbanir mano me desbam não 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 desbam não desbana já bani pessoas assim na live eu não sei e pedido para desbanir eu não desbanei mas o que esses moleque eu tava pedindo para banir só para ver se tu bania mesmo essa porra na cabeça não mano cara como é que você se pede uma coisa depois pede outra mano eu já aprendi a lição eu não vou mais ficar fludando estou com saudade das lives por favor algum moderador com o coração poderia me me desbanir cara mas tu pediu por isso não é mano deixa banido mesmo pô não mas tu literalmente pediu por isso amigo recusado é recusado é o tatá essa menina andando parece um menino sendo humilhado por um descendente de japonesa que simplesmente o deixou porque ele é o taco depois de virou um simplesmente falacote que fica por aí gritando bora Bill da visão porque ele foi banido eles são loucos a ver eu juro que eu não entendo o que passa na cabeça esses moleque tem 12 13 anos eu não entendi vai nunca vou entender nunca na cabeça deles faz sentido mas quando você bota essa menina não parece um menino sendo humilhado por um descendente japonesa simplesmente deixou dele ao taco depois e virou um simplesmente falacote que fica gritando bora Bill ele só é doente mano não entendi um texto e bota para alguém mais velho ler não faz sentido alguma irmão mas porque ele foi banido mano eu sim fiz algo de errado mas por favor eu amo assistir seus vídeos e lives mano eu não quero ficar sem assistir o meu streamer preferido só por causa de um errinho me desculpa por tudo eu peguei contra o céu e contra ti e me desculpa por tudo seja o que Deus quiser caraca parece que o moleque tá entre o seu inferno mano que isso Davi o meu Deus que dó velho o imóvel bonito que dó que dó fica aí coitado mano o drama que o cara faz o maior drama coitado isso aqui eu bani né isso aqui eu bani bicho amostradinho até ver o porquê que eu bani ele vamos lá quando eu tiver melhor aí tu volta a live ele mandou um monte não mandou vários emojis desgraça tem um cara que tá em um paredão e 13 e 13 é que? desgraça tem um cara que tá em um paredão e 13 e 13 e 13 e 13 só eu não entendi porque o cara foi banido esse 23 no e que eu quero ver live porque o Douglas baniu uuuh 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 me tira do grupo não por favor mas erra o meu as pessoas expressam pelo amor de Deus me tira do grupo não por favor eu carrego esse grupo no coração ah achei engraçado vai não eu achei engraçadinho o jeito que falou mas foi banido por quê? eu achei bem amostradinho um rave amostradinho achei de boa achei de boa vai vou remover o seu banineto fique no grupo meu filho não tirei print mostra de novo eu também quero ban ah e ele levou ban é pediu Douglas remove meu ban tô banindo a moto em pão sem motivo nenhum ele pediu hum como assim sem motivo nenhum eu também quero ban tu pediu literalmente por isso véi como assim sem motivo ele pediu pra levar um ban é donada ele não sabe mais uuuh ele pediu eu acho justo tá ligado deixar banido eu vou ban maneiro né pogger vou remover o banimento dele também quero ban vou deixar desbanido porque fica pedindo ban tá narutinho youtube deve ter vindo do youtube vem aqui pra twitch mostra a teta eu mostra a teta ah ele levou ban esse ban aqui eu concordo tá eu escrevi isso no vídeo da tia me desculpa tentei ser engraçado mas fui sem graça me desbanido é foi mesmo tentei ser engraçado mostra a teta mostra a teta mano não é uma tentativa não chega nem perto isso é uma tentativa de humor banido bafo de pica e levou ban foi uma brincadeira desculpa ban aí não sei o contexto dessa oxe bafo de pica mensagem né vai te saber porque ele mandou bafo de pica em tudo em caps né ah não sei ah remove vai remove belas mamas levantar o meu alt-ban ah mesma coisa foi a heleninha nossa nessa live baniram e colocou o pedro cagou muita gente tá de sacanagem porque que eu fui banido ué não a rapaziada é juventa rapaziada nossa eu vou cometer um assédio sexual aqui ué eu fui banido ué eu não entendi eu não entendi será que foi na live não com certeza é porque ele nunca viu peito na vida ele só mandou um belas mamas ah se pá foi na hora que ele beijou ela a rapaziada ficou chamando ela de bafo de pica se pá foi isso ah mano desnecessário demais tipo o cara se pá usou ele fala ah belo pênis né acho que eu vou remover o banimento dele vai remover tia bata diz respeito tá ele fez uma piada com o peito primeiramente bença pô cara eu nem falo nada no chat pela primeira vez eu chego cedo os cara me dá ban enquanto toda live tem uns cara mó doente e os ADM não faz nada eu te acompanho desde 2019 e isso foi muito pai eu sei que eu errei mas se você for um bom samaritano tá porra tá porra eu juro eu jamais digitarei um A nesse chat antecesamente Pedro Rian e pra que aquele que apoia a porra do um ban se ele não vai falar nada no chat Alves da Silva o cara até botou antecesamente Pedro Rian Alves da Silva um bom samaritano humilde vai desmança safado humilde humilde bota o áudio do Carlinhos bota o áudio do Carlinhos ah fludou bota o áudio do Carlinhos sacanagem me banir dava um time out eu sei lá o mod deveria estar com muitos problemas no dia não é possível o cara fludando pra caralho mano o cara é chatão chatão todo respeito chatão o Isnaldo tava com o problema e ele ainda falou mal do mod o cara ainda falou caralho primeiro o Kaique deu tamal tinha chegado o Isnaldo não vai tomar ban aí o cara deu ban e aí Isnaldo tava estressado no dia 26 do 7 2024 meme saturado é porque o meme tá saturado oxi não aí vai tomar no teu cu também o mod né o meme saturado é peba nada a ver só que ele só fez isso uma vez só eu vou remover o banimento fica no meio dos matos aí tá nisso kkkk o porra foi essa ele foi hã? tomei ban de graça realmente tu tomou ban de graça que que foi isso aqui Douglas 938 se ficar aí nos matos no meio dos matos é porque ficou aquela questão lá dele lá aparecer lá no portal dos acarias né é realmente foi um ban meio gratuito né foi a Shai salve Douglas é pecado ejacular na própria boca é tão bonitinho mas me arrependido é tão bonitinho tão bonitinho e quentinho a Shai deu um ban muito aleatório nesse moleque aqui né eu acho que ela deu ban ele tava falando do mangue em 1938 né mas era uma piadinha sem graça né só quem conhece vai saber o contexto é pesado pra caralho mas acho que é um ban injusto tá ligado ela nem tá aí no Shai bravo o que é ele mandou um número 40228922 e levou um tá agora o cara foi banido porque ele botou um número tá mal a gente levou um ban depois eu tomei ban pra mandar o número do Bom Dia e Companhia do SBT sim foi ué mano e aí rapaziada e aí o que vocês acham aí vai ele foi banido por quê um pra ban e dois pra não ban ué moderação boa tá muito engraçadinho ele tá muito abostradinho oxe não dá ban no moleque removeu o ban no meio do moleque bom por quê o cara que ban não tem cultura eu não entendi porque o cara foi banhido tá Dylan culpau ai tava flodando emote por que que os caras não criam uma conta normal viado Dylan denali culpau ok né não vou nem ler o resto oxe do nada o que que eu fiz pra ser ban não fiz nada os caras não sabem nem porque tu tomou ban cara diz ban ai menor por que eu fui ban por que eu fui ban 8-8 periguiça de responder uns caras desses ah não vou ler rapaziada isso aqui não mano só vou ver o pedido dele aqui o que que ele falou aqui eu não entendi salve Douglas Adolf Hitler é gatão chate quero tomar ban vocês acreditam Adolf Hitler ai ele foi ban por que por conta disso é proibido charles júnior baniu Kimi Chan pelo seguinte motivo mandando o nome do bigodinho nazis no chat Douglas eu sei que eu cometi um grande crime por falar que um humano responsável por inúmeros homicídios era gato e se está ali novamente você viu que eu queria tomar ban então só dá um ban logo e é isso não se ele queria tomar ban eu não tirava o ban dele não eu não tirava o ban só porque ele falou que ele queria cara filha tu é uma porra cara esses caras são muito arrombados como é que como é que se lida com pode nada também barão seu ban isso aí você já estava todo mundo banido aqui eu não quero pensar muito não da ban a maioria que é ban democracia venceu inflação da porra faz o LF é né quando vai fazer IRL mandou vários emojis aí o charles júnior só baniu caraca charles júnior tá poucas ideias então eu sei o que eu fiz foi errado eu não só o bagulho do rito tirava o ban eu tirava mas precisava me banir não era só ter me avisado porque eu espamei emojis uma vez só mas reconheço meu erro e peço perdão pelo meu ato e assim solicito que me desbanam é realmente charles júnior charles júnior o cara aqui te deu vários argumentos vários argumentos viu charles júnior era só um tamalte no cara meu irmão só pra ele sabe o cara tá fazendo sacanagem nas orelhas ele sabe ele sabe os direitos dele o cara sabe seus direitos entendeu de novo não aprendeu de novo dá ban pronto é assim que vocês tem que lidar com esse moleque aí gordinho da xj me banem ele mandou vários emojis vários emojis aí foi banido foi banido se ele pedir pra ser desbanido mano primeira live e eu sou banido foi de propósito eu juro que eu vou ficar louco primeira live e eu sou banido cara tu pediu puta que par tá beleza foi de propósito só pra dizer que a tua live desbanimento é mais legal que a do colado oxe 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 filha da tá se sacrificando pra poder digitar aqui você tem noção que o moleque tá bom né tá bom né vou recusar fica aí banido aí agora também oxe por que mano pro ué ele reconheceu o erro dele chupador de cavalos não mas primeira mensagem mano 29 cara primeira mensagem eu matei o banimento tá isso aqui eu bani eu bani porque eu acho chato chegar na live de alguém falando de outra live não faz sentido isso isso é muito chato e a primeira mensagem do cara pô na live de alguém e tu começa a falar da live de outra pessoa tipo pra que tá ligado eu não sei vai ficar banido mesmo foda tem um cara chamado Enzo Enzo aqui bora ver com Enzo por que que foi banido meu nome é Big Samuel cara de rato eu estou jogando Geometry Dash o joguinho do Pênis Rolante eu adoro ele eu amo ele meu Pênis Rolante cara quando a gente fala de Enzo é uma definição pra esse tipo de pessoa a gente não tá errado infelizmente fui banido do chat consegue remover meu bundle tô jurando que não faço mais isso eu tinha que ser Enzo mesmo Enzo Leite tá até o nome dele meu Deus do céu vai de banir ah ele já não tá bom chega GG rapaziada acabou acabou pois é eu só eu gosto de ver essa live assim de ban porque sei lá às vezes sai uns ban muito nada a ver tá ligado que nem nesse aqui teve uns que realmente nem necessidade tinha de um ban mas já outros casos beleza é ninguém ninguém não gosta de uma pessoa que fique incomodando tá ligado sendo chato o amor de Deus tchau o amor de Deus tchau